Eu não aguento mais de diga, se você não parar com essa brincadeira de vira pra cá e vira pra lá, eu não tô enxergando nem que loja eu tô mais. Só tô enxergando que eu estou na Maui & Sons é uma... Olha, é demais, é pra você que curte uma onda, que surfa umas coisas barba, não é, Noli? Certíssimo. Olha essa blusa em lá que é pra esportes aquáticos. Quanto vai sair, Noli? 8 mil cruzeiros. 8 mil cruzeiros lindas de manhã. Olha esse moletom, que demais. 8 mil cruzeiros, qualquer coisa dessa pilha tem coisas lindas, mas não deixe de vir mesmo, felfadas, coisas de primeiríssima qualidade. Camisetas, olha cada camiseta transada. Quanto, Noli? 4 mil. 4 mil cruzeiros, cada estampa que você fica louco, louco, louco. E as infantis, quanto? 1.100. 1.100 cruzeiros aqui na Maui & Sons. Rua Imoré, 202, telefone 220-8288. Agora, Edgar, onde estás, onde estás, que não te encontro, você saiu da Imoré? Me fala, porque eu vou pegar essa onda atrás de você. Tô indo, hein?